Vamos dizer que fosse possível os caras te naturalizar outro bagulho aí, tu faria uma parada dessa? Pô, sem dúvida, eu falo que era sempre uma vontade né cara, defender a seleção do meu país, sabe? Mas eu não sei se talvez o meu jeito irreverente de brincar e tudo, se eu sou levado a sério assim. Por isso que entra naquela situação que eu te falei, talvez mudar as atitudes, mudar um pouco a minha maneira, sabe? De agir, de não brincar toda hora, pô, os caras também tem uma visão, pô, o cara é profissional também, sabe? Porque senão fica aí, sabe? O cara brinca muito, talvez o treinador da seleção não leva tão a sério o cara que brinca muito. Mas no fim eles não estão buscando o resultado só? Ah, mas eu acredito que tem várias coisas que contam também. É, deve ser. Sabe, então assim, meu maior sonho é vestir a camisa da seleção brasileira, então tipo assim, depois de tudo que aconteceu no Santos, pô, melhor jogador da Libertadores, melhor jogador da América. Pai é chato, olha lá, ele até de Boston Suisse, caralho. Sendo visto artilheiro do Campeonato Brasileiro, pô, sendo o melhor atacante do Campeonato Brasileiro junto com o Gabigol, o Luciano, sabe? Aquela turma toda que, pô, voou no Brasileiro. E você vê as convocações e você não ir, cara, tipo assim, te desanima porque você fala, caramba, por pouco, mas eu sei também que tem vários jogadores. O Brasil é um... tem muitos jogadores bons, sabe? Então assim, a gente respeita pra caramba, mas a gente continua buscando, continua trabalhando, vai que tem uma oportunidade lá, né? Então assim, eu continuo acreditando que se for possível, mas assim, a situação do cara falar, mas senhor Marinho, eu quero te dar a naturalização aqui e tal pra se defender o nosso país. Pô, é um sonho do cara também, vestir uma camisa de uma seleção. Você vai jogar a Copa do Mundo, né? Mas imagina aí, se vem uma seleção de fora, querendo se naturalizar, como o Rafael Tolói jogou comigo na seleção sub-20, 2010. Rafael Tolói foi campeão da Euro com a Itália. Então isso significa que o cara não gosta do seu país? Claro que o cara ama o país, o cara gosta demais do seu país, mas é questão de oportunidade. De carreira. Entendeu, Guilherme? Então, de carreira. Sim. Então assim, eu sempre sou aquele cara que eu, se tivesse uma oportunidade, os caras falavam assim, vem. Claro que a minha prioridade vai ser sempre o meu país. Mas se acontecesse, pô, seria mal barato. Mas é, né? Pô, mal barato. Porra, mas vou te falar, se vem uns caras de um outro país e falam assim, pô, Marinho, pô, na moral, defende aí minha seleção, daí você, como? Caralho, o vagabundo veio me buscar, viado. Pô, imagina aí, o cara botar a seleção... Ninguém no país dele, ele teve que me buscar no outro país, tá ligado? Eu vejo vários, né, cara? Eu vejo vários aí, né? Marcelo Moreno também, que é a seleção boliviana, o Tolói, o Jorginho também. E os meninos também da China, que estão na China também, né? A maioria dos moleques que se naturalizou. Não significa que você não gosta do país. Mas é questão de oportunidade. O Brasil tem milhares de jogadores bons demais até. E aí, talvez, os caras também jogam na Europa também, né? Já saem ganhando, né? Tem essa vantagem também. Mas eu creio que o treinador, assim, ele olha, ele... Pra ele, os melhores são quem ele leva, cara. E não tá errado. É verdade. Não tá errado, né? Então, assim... É, quer dizer, não tá errado pra ele, né? Não tá errado pra ele. Às vezes tá errado, né? Mas o importante é você, primeiramente, você continuar acreditando no seu potencial, no seu trabalho, né, cara? E vai que ele... Um dia lá ele acorda e fala assim, cara, eu vou trazer esse cara aqui pra ver se ele... É, bom, se bem que se teve uma Copa do Mundo pra não ir, foi a última, né? Que foi o 7x1, né? É, e foi aqui também. É, tipo... Foi uma Copa meio... Pro Brasil foi meio triste, né? É, mas a gente vai... A gente vai pensar nessa próxima aí, 2022, né? Porque... Que venha coisas boas, né? Não venha mais... Tem que deixar os cassetos também, né? Mas eu acredito que... Que com o passar do tempo aí, né? Ainda tem muita coisa pra rolar até 2022, né? Ainda tem muita coisa pra rolar até 2022, né?